Oi, gente! Tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos ao vídeo de hoje que tá recheado. Tô com três novidades pra trazer pra vocês. Eu, particularmente, não conhecia nenhuma das três. Um eu sei que é lançamento, o outro foi, assim, a cereja do bolo pra completar uma coleção muito linda, muito maravilhosa. E o terceiro, realmente, eu nunca tinha ouvido falar, embora não é um lançamento, mas é um amor, um primor, um charme, é aquilo muito fácil de agradar e aquela coisa que acentua, assim, a feminilidade, faz a gente falar, assim, ai, meu Deus, eu tenho 15 anos de novo. Enfim, vou mostrar as novidades pra vocês nesse vídeo. E são recebidos da nossa parcerona, que é a Michelle, esse doce de pessoa que tá aqui comigo já há um tempinho no canal. A gente tá com parceria com várias marcas legais pra trazer pra vocês. A gente tem Marroga, né, Avatin, Victoria's Secret e, ó, um monte de coisa. Vem comigo nesse vídeo que eu vou começar a te apresentar essas novidades. Vou começar com este lançamento, que ele me surpreende desde a apresentação do que tá escrito no frasco, que é essa colônia aqui, ó, Emily in Paris, da Marroga, e só que é a versão Night. Olha que caixinha bonita! Eu já tenho o Emily in Paris, né, que é o primeiro, tradicional, e essa é a versão Night. Gente, tá a coisa mais linda essa caixa. Olha que primor, é a cidade de Paris. Tá muito linda, né, com esse fundo vermelho, assim, mais quente, da noite também, esfumaçado. Eu achei a caixa linda, como todas as caixas da Marroga, eles são um sonho. E ele tem esse anelzinho aqui, igualzinho do primeiro, ó. Eu não sei se é de verdade um anel, tá? Eu falo que é um anel, mas ele parece um anel. Mas fica aqui no gogozinho do perfume tem a Torre Eiffel. Gente, eu vou dizer já pra vocês que o Emily in Paris é uma fragrância que eu gostei muito, tá? É um dos perfumes, assim, mais fáceis de agradar da Marroga. Se você não conhece nada da Marroga, eu falaria pra você ir no Emily in Paris, que é uma coisa mais suave. Agora, o Emily in Paris Night, ele é night mesmo, mas ainda night dá pra usar de dia, tá bom? Ele não é aquela coisa pesada, mas ele tem um do soro, uma sensualidade. Tem uma coisa caliente ali que funciona melhor pra noite, pro clima friozinho. Ele até tem uma curiosidade. Tá escrito assim, ó, água de colônia. Engraçado, né? Geralmente não vem água de colônia escrito nos perfumes. Aí eu pensei, ah, então deve ser bem aguadinho, né? Bem aguinha de chuchu. Nananina não. Me surpreendeu por a classificação ser água de colônia. Aí dizem que as marcas fazem isso, né? Que cai entre nós, tá chegando perto. Que as marcas fazem isso pra pagar menos imposto, né? Mas deve ser uma colônia normal ou, de repente, até um parfum, sei lá. Porque durou bem na minha pele, tá? Já vou te contar tudo sobre ele. Estou afoita. Perfumes novos me deixam afoita. Mas o que eu mais senti aqui de especial nele é que ele é um perfume doce com muito floral. Ele tem a nossa dama da noite. Ele tem a tuberosa. Então, já estou dando o recado. Se você não gosta de tuberosa, ele tá bem recheado dela. Olha, eu vou dar a minha opinião de comparação. Eu gostei muito porque ele tem duas notas que tem um dos meus perfumes favoritos. Que é o Diva Esplêndida da Eudora. Que é essa coisa ali do licor de cereja com o fundo da tuberosa. Que não tá com aquele cheiro de vinho. Tá aquela tuberosa que fica mais doce. Com uma nuance, assim... Caramelizada e... Como é que a gente chama? Canforada. Que é parecido com o que tem no Diva Esplêndida, no Lave Torre Intense. Até um quesinho ali de Scandal by Night, tá? Mas não ficou uma coisa pesadona, não. Mas tá me lembrando essa nuance. Mais leve. Mais confortável. Do que esses dois que eu mencionei. Que são perfumes muito pesados. Então, por isso que eu comentei. Ele é um night. Mas é um night usável de dia. Porque ele tem um fundo mais limpo. Um fundo mais suave. Sabe? Que fica mais romântico. Mais delicado. Super combinando com a personagem, né? Porque pra quem não sabe, Emily in Paris é uma série. Inclusive tá aqui, ó. A autorização da Paramount. Eu só não sei se... Acho que é da HBO. Ah, não. Netflix. Emily in Paris é uma série da Netflix. Tá? Então, o perfume é uma collab com a série. Então, supostamente, né? Tem alguma coisa ali a ver com a personagem. Eu acho que combina esse estilo mais romântico também. Da protagonista. Então, gente. Acho que é um perfume pra formiguinha, sim. Pra quem gosta de perfume doce. Ele é bem docinho. Tem um fundo, assim, de caramelo até. Inclusive, eu olhei a pirâmide. E ele tem no fundo. Beijoim. Na verdade, não é o tradicional beijoim. É o beijoim de Sion. Essa nota eu não conheço. Mas o beijoim tradicional é uma nota bem doce. Bem cremosa, assim. Similar ao cheiro da baunilha, né? A baunilha ainda tem camurça. Que deve ajudar aqui a trazer essa sensação de cremosidade e conforto. Aí, no topo, além da cereja bem licorosa, tem a mora. Que reforça também esse adocicado mais frutal, né? No coração, tem só a tuberosa. Pelo menos aqui, apenas a pirâmide divulgada pela Marrogani. E aí, como eu falei, o que me surpreendeu, gente, é que, embora a água de colônia, teve uma duração muito boa. Inclusive, durando muito mais do que o Emily em Paris. Que já dura muito na minha pele, né? O tradicional. O tradicional, gente, ele é um floralzinho mais atalcado, tá? Também docinho, mas numa pegada mais romântica. Esse tá com esse fundo mais doce e quente, né? Trazendo uma sensualidade. Mesmo tendo um frescorzinho, assim, no fundo, ele tem uma pegada mais sensual mesmo. Mais mística. Hum, aquela coisa ousada. E eu acho que é uma fragrância que, pelo menos, vai ter uma duração, assim, de 4 a 5 horas. Porque minha pele aqui, que é seca, se deu muito bem com ela, tá? Então, entre, assim, 4, 5, até 6 horas, eu acredito que vai durar. Se você hidratar a sua pele mais do que eu, deve durar muito mais. Então, eu já comecei aqui com uma novidade muito bacana da Marrogani, que vocês encontram com a Michelle, com desconto especial pros meus seguidores. Ótimas opções de parcelamento, de compra. Tem desconto no frete. Olha, tem o privilégio de comprar com a Michelle. Essa é a verdade. Quem compra com ela, sempre volta aqui pra trazer um feedback muito gostoso, muito bonito. Do carisma, da gentileza, tá? É uma pessoa muito doce. Então, recomendo de coração. E eu amei a Michelle e a Emily em Paris. Night. Agora, esse daqui é docinho na alegria e frenesia. Porque tem um vídeo recente no canal que eu acabei de fazer, falando pra vocês. Não sei se ela viu esse vídeo e enviou, se ela já tava no caminho. Porque o vídeo é recente. Que eu tinha dois perfumes da coleção Relicários da Avatim. E sabia que tinha um terceiro, mas eu não lembrava qual era, né? Não conhecia. E aí, olha o que apareceu aqui na caixinha da Michelle. O Apoena, que é o terceiro dessa linha. Bom, terceiro que eu conheço. Eles não têm ordem, né? Eu acho que não. Mas, gente, agora eu tenho a coleção Relicário, tá? Aqui no canal já tem resenha dos outros dois, né? Que é o Amaú, que parece o Mijor Blooming Bouquet. Qual é o nome do outro? Gente, eu sempre esqueço. Deixa eu ver. O Enflor, que lembra um pouco do Black Opium. E agora o Apoena, que lembra o Miracle da Lancome. Eu vou sempre falar Miracle. Tá? Não me corrija, não, pelo amor de Deus. Porque quando eu tento fazer a pronúncia do francês, vocês me corrijam pro Miracle. Aí eu tento fazer o Miracle, vocês me corrijam. Eu não sei. Eu não sei, mas... E o Apoena, né, gente? Como vem também da coleção Relicário, também tem o frasco muito bonito, ó. Esse daqui já me lembrou aquelas estampas de fazer decoupage. É decoupage que chama? Que cola ali um tecido nas caixas de madeira. Fica tão bonito, né? Aí tá aqui também, ó, da linha Relicário. E quando a gente abre aqui tem o símbolo. E é o mesmo frasco, né? Todos vêm no mesmo frasco, mas cada um com um encanto diferente. Esse aqui, gente, por incrível que pareça, se tornou o que eu mais gostei. E eu juraria que seria o Amaú. E não tinha a possibilidade de eu gostar de outro, sabe? E o Miracle, ele nem é, assim, o meu perfume favorito. Eu nem acho que ele usa a Coca-Cola toda. Acho um ótimo perfume, mas sei lá. Eu até tenho ele, o original, mas eu nunca tive aquele ímpeto, assim, de nossa, como esse perfume é bom e tal. Acho ok, o perfume é ok, legal. Agora, o Apoena, ele tem uma sensibilidade a mais, sabe? O Miracle, ele é muito doce, muito cremoso e tem uma picância forte. O Apoena, ele consegue ter tudo isso num nível abaixo. Então, imagina, assim, uma coisa mais delicada, mais princesa, mas com o mesmo cheiro do Miracle, tá? A mesma pegada, mas sendo uma coisa mais suave. É excelente pra gente usar de manhã. Não ficou com aquela potência, aquela intensidade que tem o importado, tá? Esse é mais suave. Até dá pra ver aqui na pegada, né? Ó, parece uma coisa, assim, um degradêzinho aqui pra cor de pêssego. É super fofo. Esses frascos do Relicário são muito lindos. Olha só, gente, a tampa toda muito bonita. Ó, escrito a vatinha aqui, ó. Muito linda, tá? É um trabalho, assim, mimoso. Delicado. Olha, ele é de 2012. Caramba! Então, o frasco deve ser novo, né? Porque, nossa, não sabia que era antigo assim, não. Aí, agora que a gente para e pensa assim, caraca, 2012. 2012 eu tinha? Ah, agora é uma criança. Ó, no topo ele tem lixia, frese e mandarina. Eu sinto mais a sensação da frese, que é um floral, assim, mais ácido. Bom, no coração, magnólia, jasmin, pimenta preta e gengibre. Se eu não me engano, o Miracle, ele tem pimenta rosa na saída, tá? Por isso que esse daqui eu não fico sentindo aquela picância, né? Eu achei mais suave, tá? Porque a picância tá no corpo. E a pimenta preta, embora mais forte, ela tem uma coisa mais macia do que a pimenta rosa. A pimenta rosa, ela é mais ardida, né? Assim, azeda. E a pimenta preta, ela é mais quente. Uma coisa, assim, mais especiada. E gengibre também. Aí, no fundo, almíscara e âmbar. O almíscara dá um show pra mim, a nota principal do perfume. Porque deixa essa sensação de suavidade, frescor, de dia com vento gostoso, sabe? É um perfume que vai agradar muito quem gosta de cheirinhos florais, tá bom? Não é um doce formiguinha, não é um amadeirado, não é um cítrico. É um perfume floral, um floral princesinha, um floral romântico, com boa fixação. Eu acho que ele tá fixando mais do que o Amaú. O Amaú dura bem em mim, tá? Mas muita gente fala que o Amaú não fixa. Eu achei que a poena tá fixando mais na minha pele que o Amaú. Embora o Amaú seja mais forte. Esse é mais delicado, mas a fixação foi melhor na minha pele, tá? Então, eu acho que quem tem uma pele, assim, moderada pra fixação, vai se dar bem com ele. Eu tenho a pele seca e ele tá também umas quatro horas. Eu acho justo pra ser uma colônia suave, né? Então, pra mim, já considero uma fixação boa. E agora eu vou mostrar esse kit lindo aqui, ó, da Victoria's Secret. Vocês sabem que Victoria's Secret, pra mim, é o ápice da patricinha, da princesinha, da dondoca, da mulher, da feminilidade, né? Sempre desejei ter um Victoria's Secret. A gente fica olhando, sonhando. Pelo menos grande parte das mulheres tem essa coisa com a Victoria's Secret porque é famosa. Então, a gente sempre tem aquela prima rica que tem, aquela tia que vem dos Estados Unidos e traz. E a gente fica ali babando, desejando. Então, quando eu tive a primeira Victoria's Secret, graças à Michelle, né? Foi uma realização também, assim, pessoal, sabe? Aquela coisa assim de... Caramba, eu tenho um também! É igual quando eu vou na papelaria hoje e posso comprar material, assim, sem escolher pelo preço, escolhendo pela capa. Quando é criança, a gente, né, compra o que a mãe compra. Então, é uma sensação muito gostosa. E esse kit é muito bonitinho, tá vendo? Ó, vem, parece uma caixa de Barbie. Vem toda estampadinha. E aqui dentro vem o hidratante, ó, com a mesma fragrância. E eu acho muito curioso que vocês sempre comentam que os hidratantes da Victoria's Secret são muito grossos. Olha, gente, eu não sei exatamente a textura de todos os hidratantes, todos que tem, mas, assim, geralmente esses de bisnaguinha, eles têm uma textura mais fluida, que seca fácil na pele, desliza fácil e até um pouco mais aquoso. O que eu acho excelente, porque eu não gosto de hidratante melado. Então, deve ser os hidratantes de pote, né, que são mais grossos. Porque, realmente, a Michelle me mandou uma vez que parece uma manteiga, era bem grossão. Mas esse daqui eu gosto de usar mesmo no calor, porque eles são mais levinhos. E o Body Splash, eu acho que é um kit mini, tá? Porque tem 125ml o hidratante e 125ml o Body Splash. E aí, aqui, tá dizendo Sugar High, é o nome dele, tá? Victoria's Secret Sugar High. Gente, eu tinha lido, em algum lugar, que ele era parecido com Pink Sugar. E, assim, eu confesso que eu não consegui achar. Ele é um docinho tão mansinho, sabe? Tudo bem, ele fica um doce mais abaunilhado, mais bonequinha depois. Mas, no começo... Eu joguei meu cordão, esqueci. Gente, é um cheirinho que me remete mais a... Merengue, marshmallow, sabe? Não me lembro do Pink Sugar, não. Aqui não tá falando notas, não. É, mas eu também não achei na internet as notas. Mas me lembra mais cheirinho de merengue, cheirinho de leite, de baunilha. Essa baunilha mais abonecadinha, sabe? Eu achei ele mais delicado. Mesmo conforme ele vai evoluindo, é um docinho diferenciado. Não achei que parece o Pink Sugar, não. Mas eu vi que algumas pessoas comparam ele ao Pink Sugar, tá? Ó, é bem levinho. Então, é pra você se sentir gostosinha, enxerrosinha. Mas não é pra chamar atenção, não é pra causar. Ele some rápido. Ele deixa você com uma sensação, assim, bem... Que é uma sensação de autocuidado mesmo, né? De quem tomou um banho e colocou um pijama bem legal. Não tem essa pegada, assim, de farra, de festa, de nada, não. É um perfume delicado pra um autocuidado, um autocarinho, tá? E um cheirinho bem gostoso também. Fraquinho, tá? Deve durar, assim, uma, duas horas, mais ou menos. E tem uma... Uma bruminha, né? Que te envolve, mas não projeta muito. Mas o kit é muito lindo. E eu acho que a pegada da Victoria's Secret, na verdade, é essa, né? Essa coisa, assim, do... Nasci cheirosa, né? Eles não parecem ter fragrâncias muito intensas. Embora aquelas baunilhas lá, né? Bare Vanille, Vanilla Lace, sejam mais fortes. Esses, assim, costumam ter uma pegada mais princesa bonequinha. Gente, foi isso, então. Eu fiquei muito feliz com essas novidades. Deixa eu deixar aqui no segundo plano, ó. Eu acho muito bacana trazer e conseguir trazer, né? Assim, um pouco das percepções sobre novidades pro canal. Pra gente não ficar ali batendo muito no mais do mesmo. Embora eu também goste de falar de coisas que eu já tenho, mas novidade é sempre muito bom. Quem não gosta de uma novidade? Então deixo pra vocês aí na legenda do vídeo, tá? Na descrição. Só clicar no título e vai aparecer o contato da Michelle, mas vou deixar o WhatsApp dela na tela também, caso vocês queiram, mas tem site e tem cupom de desconto. Porque ela não é pouca coisa, não. Então vocês podem também visitar o site. Mas caso vocês queiram alguma coisa específica da Victoria Secrets, da Vatim, da Marrogrini, pode entrar em contato com ela também, tá bom? Vou ficando por aqui. Te deixo um beijo grande, especial e carinhoso. Até a próxima, se Deus quiser. Mino, amor, obrigada. Eu amei tudo. E eu fico aqui esperando vocês no nosso próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.